Fala galerinha, aqui é o Raul Maru trazendo mais um vídeo pra vocês, eu venho trazendo boas notícias A Shiba Inu bateu seu recorde de queimas e queimou nas últimas 24 horas 1 bilhão, 431 mil, 434 tokens e 137 tokens Isso é muito token galera, fico muito feliz, 1.4 bilhão de tokens queimados nas últimas 24 horas Que maravilha, saiu até notícia sobre essa queima maravilhosa, recorde de 1.3 bilhões de Shiba Inu queimados Mas o preço do token permanece em declínio, isso mesmo O rasteirador de queimas de criptografia Shiba Inu anunciou nas últimas 24 horas Uma enorme soma de tokens SHIB foi removido de circulação 1.350 bilhões já está chegando em 1.4 como vocês podem ver e aumentando pessoal, isso mesmo Essa quantia de moedas meme vale 32 mil dólares de acordo com a lista de transação queimada pública no site Shiba Inu Várias transferências consecutivas se destacam das demais pelo tamanho Transações queimadas 100 milhões de SHIB, enquanto outras movimentaram 210 e 270 milhões de tokens para as queimas Que maravilha pessoal, depois do rasteirador de queimas publicou no Twitter 1.3 bilhões de SHIB Mas Twitter surgiu nas últimas horas notificando a comunidade mais tokens removida A oferta circulante pessoal, e o preço de Shiba continua caindo Apesar das fortes queimas, é isso mesmo O preço continua caindo pessoal, porque o Bitcoin está caindo, não adianta Sem o Bitcoin subir, nenhuma criptomoeda sobe São poucas as criptomoedas que aguentam a queda do Bitcoin Tem que levar em consideração também que o valor de mercado caiu muito Perdemos 235 bilhões de dólares Foi muito dinheiro que saiu no mercado Muito dinheiro mesmo E isso impactou em todas as criptomoedas No dia de hoje, a Shiba Inu está valendo 24,79 Está na 15ª posição Caiu 1,21 na capitalização de mercado Está em 13,2 bilhões de dólares E nas últimas 24 horas, transacionou 571 milhões de dólares Seu supply ainda não foi atualizado com as queimazinhas pequenas Pessoal, fico muito feliz Que a Shiba Inu está queimando tudo que pode E tudo que deve Batendo recordes E para você que ficou até aqui Aproveita Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Deixa seu like O seu like é muito importante para o crescimento do meu canal Dê uma sugestão de melhora para os meus vídeos Dê uma sugestão de criptomoedas para a gente fazer análise E vamos continuar com o vídeo, galerinha Aqui o gráfico da Shiba Inu O que está acontecendo O Bitcoin respira E a Shiba Inu respira junto Pessoal, ela não voltou para o suporte dos 20 O que eu acho muito bom Se ela parar por aí Fica muito bom Acho que não pode perder os 20 Tá pessoal Perdendo os 20 Fica complicado Enquanto ela não perder esses 20 Eu continuo tranquilo E o que está acontecendo agora Nós temos aqui Tinha uma linha de tendência de alta Que foi rompida Deixa eu crescer o gráfico para vocês Para ficar melhor Tinha uma linha de tendência de alta Que foi rompida E agora a Shiba Inu está apanhando Vamos traçar aqui um Fibonacci Para ver o quanto que ela já Recuperou dessa subida Ela está batendo No 7,8 de Fibonacci Eu falo para vocês que o 7,8 e o 6,1 de Fibonacci São pontos de reentrada Para o investidor que quer Entrar na criptomoeda No mais seguro Aproveita o 7,8 e o 6,1 de Fibonacci Para entrar E depois só Os suportes A criptomoeda tem tudo para crescer Vamos dar uma olhada no semanal Para ver o que está ocorrendo Eu faço todo dia essa análise Esse semanal tem que fechar Acima dessa média de 8 Para ficar bom para a gente E aí a gente vê um retorno Acima desse token no semanal No semanal pessoal A tendência é de baixa Porém a gente vê topos e fundos Aí que fica aquela dúvida Um fundo mais baixo Um fundo mais alto E aqui você vê um topo mais baixo Um topo mais alto E um fundo mais E um topo mais baixo Isso demonstra A indecisão do mercado Tá pessoal Eu acho que isso aí É pura indecisão do mercado Se você traçar um triangulozão Ela se encontra nesse triângulo Aí maravilhoso Que vocês podem ver Caso perca esse triângulo Pode ser que teste Esse suporte dos 20 A curto prazo No diário Está querendo voltar a subir O Bitcoin está respirando novamente Aí ela aproveitou para respirar Vamos para o gráfico de 4 horas Que é o gráfico que está mandando No momento Temos aqui uma bandeira De baixo Que foi rompida Será que ela já deu alvo? Ainda não deu alvo O suporte está aqui No gráfico de 4 horas Eu espero que tenha uma reversão De tendência Para reverter a tendência Tem que ficar acima dos 25 Trabalhar acima dessas médias Nos próximos Nas próximas 14, 16 horas E ficar acima desses candles aqui Testando esse último fundo perdido E aí ela fica lateralizando Até voltar para sua total tendência de alta Para isso precisa que entre volume Força compradora Vontade dos vendedores e compradores Acreditarem em um lado da moeda Para quem quer fazer um hedge Pessoal Depois eu vou ensinar vocês A trabalhar com o mercado futuro Para vocês ganharem uma grana Com a criptomoeda caindo E com a criptomoeda subindo Você compra a criptomoeda E coloca uma grana Quando você achar Que ela vai fazer pullback No mercado futuro Pega o pullback E recompra mais de criptomoeda Eu vou fazer um vídeo Só relacionado a isso Tá pessoal? Vou ensinar vocês Quanto vocês querem perder Um ativo Para poder fazer uma gestão De risco maravilhosa E poder adquirir mais tokens De forma mais consciente E para você que ficou até aqui Aproveita Se inscreve no canal O videozinho rápido Da Shiba Inu Deixa seu like Muito feliz Pela queima Queimando 1.4 bilhões de dólares Bilhões de tokens Nas últimas 24 horas Para você que ficou até aqui Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha esse vídeo E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Fui galerinha Aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí